É o mesmo vídeo no meu canal, é só o Vitória. Mano, eu vou mostrar aqui o que que eu tenho. Ó, posso dizer alguma alma? Não, negócio aqui. Eu consigo, eu tô falando que eu consigo, eu não consigo nem ação. Ó, vou tentar jogar uma partidinha. Vou falar pra eles. Ó, 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 vou falar pra eles. Não vou sair, não. Vou convidar mais pessoas. Eu não vou sair, não. Eu não vou sair. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto